Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês! Horse. O que significa horse? Horse significa ficar rouco devido a um resfriado ou depois de gritar muito. Então vamos ver alguns exemplos de horse. Listen and repeat. Uma voz rouca pode ser o resultado de um resfriado ou reação alérgica. A horse's voice can result from a cold or allergic reaction. Durante o jogo ele gritou tanto que ficou rouco. During the game he screamed so much that he became horse. During the game he screamed so much that he became horse. Eu gritei tanto que fiquei rouco. I screamed so much that I made myself horse. I screamed so much that I made myself horse. Ela ficou rouca de tanto gritar na montanha russa. Ela ficou rouca de tanto gritar. Você vai ficar rouca se continuar gritando assim. Agora faça uma frase com horse nos comentários e melhore seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhores Seu Inglês. Nós transmitimos aulas ao vivo aqui no YouTube nas sextas e sábados à noite. E siga o Melhores Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhores Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp. Individuais, personalizadas, focadas em conversação. E para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. E marque uma aula experimental gratuita para conhecer o nosso trabalho. Fica aqui um grande abraço. And see you next class.